Nicolas MC Salve DJ1 que ta na plateia Produziu esse som Saca só Yo 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 Eu Cuando era bebé eu não gostava de canção de linar Tinha que ser o bumbo e a caixa pra me relaxar A única que eu gostava de ouvir e de cantar Se essa rua fosse minha eu mandava ela brilhar E com o passar do tempo eu fiz essa rua mudar Já que a rua era minha, eu mandei em grafitar E eu gostava de rimar desde pequenininho Aproximadamente quando eu tinha uns quatro anos A professora disse um, dois, três, senta rapidinho Completei se não vai virar ensopado de porquinho Fiquei feliz e contei a rima pro meu amigo Mas a professora me pôs de castigo Minha mãe disse que era brincadeira de moleque Mas o meu pai disse que eu era um MC de rap A rima em cima da batida eu entendi Foi quando eu me apelidei de Nicolás MC Pedras no caminho sobem fazem crescer E minha mãe sempre me diz Não chora bebê, colhendo medo a fruto para te oferecer Fizeram isso por mim agora eu passo por você Pedras no caminho só me fazem crescer E minha mãe sempre me diz Não chora bebê, colhendo medo a fruto para te oferecer Fizeram isso por mim agora eu passo por você Nicolás MC, vou chorar pra quê se eu posso sorrir? Nicolás MC, vou chorar pra quê se eu posso sorrir? O mundo que quero pra mim, quero pra você também Educação de qualidade, não só pros que tem A nova geração que nos dá esperança, tá ligado né Jão? Todo dia é dia da criança ganha, essa me cansa e não me traz a bonança Mas deixa de arrogância que acabou com a infância da criança Da quebrada que entra na droga e vai E por essas e por outras escrevi Tô preocupado pai Mostra a realidade do jovem da minha idade Que pode perder a vontade de ajudar a sociedade Isso aqui não é novela Reclama da TV, mas não vive sem ela Você me escuta e gela, finge que não vê a sequela Ouve a verdade, ignora e apela Já falei qualquer fita, mano, vai por mim Se você não for, eu vou até o fim Yo, yo, Nicolás MC, vou chorar pra quê se eu posso sorrir? Yo, yo, Nicolás MC, vou chorar pra quê se eu posso sorrir? Pedras no caminho só me fazem crescer E minha mãe sempre me diz Não chora, bebê Colhendo o melhor fruto para te oferecer Fizeram isso por mim, agora eu faço por você Pedras no caminho só me fazem crescer E minha mãe sempre me diz Não chora, bebê Colhendo o melhor fruto para te oferecer Fizeram isso por mim, agora eu faço por você